Eu te disse e você me ouviu Queda livre, você se permitiu É agora, não há nada a temer Só confia Quando chegar eu não vou embora Pra te mostrar que é pra valer Se entregar sem pensar na hora Não te invadir e te conhecer Sei pra você tudo o que precisa No calor do momento eu vou te levar O meu balançar tira a vida Quero dançar contigo até o sol raiar Sei pra você tudo o que precisa No calor do momento eu vou te levar O meu balançar tira a vida Quero dançar contigo Chegar eu não vou embora Pra te mostrar que é pra valer Se entregar sem pensar na hora Não te invadir e te conhecer Sei pra você tudo o que precisa No calor do momento eu vou te levar O meu balançar tira a vida Quero dançar contigo até o sol raiar Sei pra você tudo o que precisa No calor do momento eu vou te levar O meu balançar tira a vida Quero dançar contigo até o sol raiar Sei pra você tudo o que precisa No calor do momento eu vou te levar O meu balançar tira a vida Quero dançar contigo até o sol raiar Eu vou te levar Te levar Obrigado.